Felinhos, together! Não era o vídeo que eu queria fazer em relação a dica, eu tava com outra ideia mas aí vamos fazer sobre o que aconteceu e choveu cabelo encolheu, quero ouvir limpa a moto dica de pilotagem no asfalto calabresa mozzarela, mas antes se você tem um computador dando aquela travada sabe HFW Informática vai resolver pra você, o contato tá aqui embaixo vai lá, felinho e se você quer fazer um consórcio luxo, moto, que você tá pensando Multicons, consórcio vai fazer isso pra você, tem o telefone 0800 tem o contato também, tem o site tudo moto, carro, imóvel fala com eles, eu tenho certeza que vai dar luxo isso aí, beleza? Multicons Bom, se você tá querendo viajar e tá com a grana curta, que eu tô ligado se você queria mandar aquele Veneza, Itália barquinho no lago, relaxa eu tenho a Veneza brasileira pra você é a primeira dica já turística do canal pega ela aí 1, 2, 3 ó, é 10 tá tudo mó caro, né sim e aí você não tá indo viajar e eu tô ligado que você quer fazer aquela merda com a sua patroa e você quer ir pra Itália Veneza andar de barco com aquele cheiro horrível tô ligado eu vou te apresentar um lugar que é a Veneza brasileira ó, já vai sentindo as casas, ó todo dia aqui aumenta um milímetro a água só de sujeira ali embaixo, o mosquito veio no meu olho veio abrir a viseira, desgraçado olha o puta esse caminhão vai atrapalhar a ponte, velho eu queria mostrar o o a pegada da ponte deixa eu fazer aqui o caminhão valeu, irmão não se atrapalha olha aqui, ó, time aqui vai pra você fazer uma fotinho Veneza, ó Veneza brasileira, ó top você vir com a tua mulher aí virar um ar gostoso puxa puxa o yoga aqui, ó faz uma respiração da hora aqui, puxa bem forte o ar e trava um pouco você vai curtir depois você me agradece aí olha eles aí já tá começando a ficar preparado pra amanhã amanhã tem pira fora, fecha, vai outra coisa quando a gente se encontrar na estrada não foge para pra trocar uma ideia vamos se comentar e tal tinha três pessoas novas lá né estragaram toda a pista e não falaram comigo então isso que aconteceu é uma coisa chata, por exemplo deixa eu só comentar os dois brothers rapidinho diguei aqui rapidão pô, mano cada vez vem mais gente aí com a gente isso é mó legal, velho tô gravando, já tá? já tá? falar com o pessoal ali que chegou também mais dois brothers que vieram pra andar gente fina e é muito legal isso, velho porque a gente consegue aumentando o grupo e aí no final vamos ver se a gente consegue chegar em 326 motos aqui pra dar um up, né pra ficar mais da hora pra andar ficar mais tranquilo e fazer uns vídeos da hora como vocês podem ver aqui ó, três brothers novos quatro com o bagre que tá vindo desculpa, um HB20 é... bacana então bom ver vocês aí, hein, velho bom pra caraco seu nome é? Euronildes? e você é, ô caraca, vou embora mesmo, velho porra puta merda, viu beleza, então caraco e aí, os caras mó, mó trailagem, velho você não falou que era meu fã? tá com vergonha ô, chega aí, mano para com essa loucura aí, velho vamos trocar uma ideia ô, vocês falaram que vocês eram meu fã, velho ô, aí vocês ficam com essas palhaçadas aí aí vai todo mundo embora beleza, então ô, chega aí, mano que é o meu nome? putz olha aí, ó Luiz da 07, mano e aí, Luizão como é que você tá, irmão? cara a sua moto, você deixou aonde? é cagou bem, hein, Luiz mais um pouquinho você podia bastante não, calma aí, Luiz pera aí porra caraco sacanagem mesmo, hein sacanagem mesmo vocês não eram assim eu sempre paro pra cumprimentar trocar uma ideia e aí agora quando eu venho até vocês vocês fazerem uma dessa vocês querem ficar vindo aí beleza olha o que vocês fizeram com a pista beleza, então, galera infelizmente aí eu já fui um cara mais querido pela galera aqui isso aí, galera pela galera aqui mas parece que não mais agora sim, filha voltando ao vídeo o que acontece? tava a previsão lixo em alguns lugares a humildade mais a humildade menos e aí igual quando acontece na pista você só sabe estando lá essa que é a real porque na pista você tem a direção de prova no autódromo e aí o cara fala ó, pista molhada pista seca sei lá na rua não tem como você saber eu tava com vontade de andar de moto a 10 tava um bom tempo parada aí falei, vou fazer o rolezinho pensar numa ideia de vídeo e tal vamos aí quando eu cheguei lá que nessa hora que eu fiz o turismo e tal começou a chover e deu aquela dor no coração porque eu tinha levado esse aqui né então eu estreiei no Panamericano depois falei vou fazer a estreia na rua tal que o macacão é sensacional o Apex se você não viu entra aqui no canal da MostraPrint TV e assiste esse aqui é o topo no topo você tem o Quantum 2 aqui que é o luxuoso e esse aqui veio em cima desse apesar de não ser o mesmo modelo mas é o mais atualizado é o top mind o Quantum 2 também é top mind fica tranquilo mas esse aqui trabalharam diferente a parte do couro aqui enfim assistiu o revê e aí putz branco depois de 10 anos eu peguei o macacão branco de novo isso aqui suja só de olhar mas eu queria mandar uma acendida aí fazer aquele pai de santo e a hora que começou a chover eu falei eu encostei esperei a chuva passar só que a gente não quer então eu falei vou esperar dar uma cercada no asfalto a hora que eu ver o carro passando se não der aquela marcada molhada no pneu é nóis estava olhando aqui vi que estava mais ou menos legal falei acho que dá para fazer um Gary vamos fazer um sobe e desce e tal para sentir o drama e agora eu quero mostrar para você que o Piruito Ray ele é bem-vindo em algumas situações então você vai assistir aí essa pegada Ray Overview Outro Rei Ter Yours Mano Tchau, tchau. Tchau. Tem ponto que a pista está mais gelada do que molhada. Tchau. E o porquê do pilulito Ray? O pêndulo, onde você fica mais ereto, certo? Nós estamos falando de uma condução num piso que você não sabe como é que está. Em algum momento ele está molhado, em algum momento ele está seco, está gelado. Às vezes você vai num lugar que, se tivesse soleira, aquela parte fica mais escura, então você não sabe. Estou falando de homeros, eu sei. Mas, se você vai andar num lugar que você não conhece, por exemplo, você não sabe se aquilo já era assim mesmo seco. Então eu estou dando uma dica geral aí para onde você for andar, quer queira que aconteça, ou está num percurso de um molho de uma viagem, vai ficar meio a meio. Você vai andar mais ereto. Por quê? Para deixar mais área de contato do pneu no asfalto. No meu caso, com o Metzeler na traseira RR, K3 e o Supercorsa na dianteira. Ah, mas o Metzeler e o Supercorsa, eu já falei que o SP e K3 é a mesma coisa e o K3 é mais luxo que o SP. Na minha opinião, eu gosto mais, tá? Mas os dois são excelentes. Metzeler, quando você pega K1, S1, K2, S2, ah, mas eles são mais duros. Filho, eu já falei que a questão do suco ali, ele dobra um pouquinho menos, então fica tranquilo. Você está lá na condição de estrada, o que você faz? Abre mais a perna, trabalha com a moto mais em pé, sente a pista, vê o que ela te passa, acelera doce, sai doce, inclina doce, numa dança. Ele é uma coisa mais telegrafada, mais tranquila, pra entender. E tem horas que você vai ver que às vezes a pista está mais gelada do que molhada, que foi uma coisa que eu percebi lá. Eu passava num certo ponto, óbvio que eu não fiquei passando totalmente, eu fugia de onde estava mais molhado. Mas tem hora que você dá uma cruzada na frente. E quando está bem molhado, a moto dá uma sensação estranha. Mas quando não está, ela mantém. O que dá é o frio na barriga aqui dentro. Mas não acontece nada aqui, você, a vista te enganou. E aí nesse ponto que você tem que trabalhar. Então, fiz lá mais ereto, pirulito racing, nessa hora ele é bem vindo, trabalha bem o pêndulo, abre bem a perna. Mas não precisa trazer muito o tronco, porque se você traz mais o tronco, você força mais o contra-exterço. E quando você vai com o pêndulo com o tronco, você empurga e dá pra frente, trabalhando contra-exterço. Você inclina mais a moto. Então menos, mais em pé, mais bonecão aqui de posto e trabalhando. E é isso, ficou nessa pegada aí mesmo. Já começou a ficar mais escuro. Eu falei, cara, não vale a pena arriscar. Fui pra casa, peguei aquele banho também de garoinha até em casa. E aí me dei por convencido que eu tinha que limpar tudo. Então eu comecei limpando o macacão, já deixei ele no jeito. E fui pra moto. Pega esse aí. Então, como você pode ver, sujeira aqui na carena. O motor não sujou muito não, mas eu vou dar um talento. A Frentosa também deu aquele Vansyscleiton. Aqui, ó. Zoado. Então tá, vamos aí. Bom, a corrente é aquela regina luxo, né, irmão? Luxuosa. Essa corrente aqui, velho, na ZX6, eu fiquei com a corrente regina há três anos. Só pra você ter uma ideia, de grifo. Eu mudei o passo, fiz 520. Vocês lembram, né? E agora eu vou dar um grau aqui. Limpar porque, cara, eu acumulou pedrinho pra caralho aqui. Então vamos dar um talentinho. Beleza. Tudo no luxo. Voltou a ser dourada a corrente, hein? Voltou a ser dourada. A roda ficou bem travada, ó. A roda tá travadíssima, ó. Ó. Depois de três horinhas, tá pronta. Rapidinho, né, filho? Mas ecologicamente, hein? Ó. No luxo. No luxo. Motor no brinco. Limpo. Escapamento lindo. Ó a cor da roda, amor. Ó a cor da roda. Você é louco. Ó. Limpei. Amorcedorzinho. Simplesmente, hein? Ó aí, ó. Ó. Tudo zerado. E a relação ficou zero? Limpei a balança. Ó a cor da corrente. Você tá ligado, né, filho? Corrente Regina, ZRP, Coroa PBR, Pinhão PBR, Mutec. Beleza? Tamo falando de coisa gringa. Luxo. É isso, filhos. Então a outra dica é, pegou chuva, não deixa acabar com a intimidade da motocicleta. Limpa a relação. É o mais importante. Você tá com preguiça de limpar a moto inteira? Beleza, eu entendo. Mas a relação é importante. Passa lá, tira a craca, porque vira uma pedra, desmiriu realmente. E aí você vai acabar com a intimidade da motocicleta. E você não pode fazer isso, vocês têm uma relação bacana. Beleza? Então a dica é, choveu, antes do cabelo encolher, você vai lá e limpa a sua relação da moto, que aí você vai tá luxinho total. Eu ainda não passei. É o C4 que eu gosto. E vou deixar de hoje pra amanhã. Amanhã eu dou um talento nela. E já era. Beleza, filhinhos? Tio Guedes, espero que tenham gostado desse vídeo. É nóis. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito. E aguardo o próximo. Ai! Comenta aqui embaixo também alguma coisa. Ajuda a relevância. Acontecer. E aguardo o próximo.